3070Ti, mais um corte de preço, a 3050 caiu também, vem comigo! Estamos aqui no Kabum com a RTX 3070Ti, modelinho verto da PNY Triple Fun, essa placa tem 3 anos de garantia, R$ 3.599, menor preço registrado de 3070Ti no Brasil, tá pessoal? Eu não me recordo de ver 3070Ti no Brasil tão barato, acho que esse é o menor preço, se não for, sem sombra de dúvida, está ali nos 5 menores preços ou menos que a gente já viu alguma 3070Ti no Brasil, tá aí por R$ 3.599, no momento está mais barato até mesmo do que a 3070 comum, tá aí pra vocês estudarem. 3050Ti do Alfam da PNY, tá aí por R$ 1.649, uma ligeira redução de preço, ela caiu R$ 50, tá aí pra você, essa lojinha aqui, Magazine Giga Games, é basicamente o nosso link nível diamante dentro do site da Magazine Luiza, você está comprando diretamente na Kabum Magazine, isso aqui é apenas o nosso link de parceiro, eu comprando aqui, isso aí me dá uma força, garantia, suporte, saque, tudo da Magazine. Essa plaquinha também 3050 da PNY, ela tem 3 anos de garantia, está aí por R$ 1.649. Memórias de azer no AliExpress pra você, no caso aqui, aqui são as vermelhas, tá, memória RED. No caso aqui, você vai marcar as memórias, 3200MHz. No caso, cara, um pente de 8,3200, olha o preço que ele vai estar saindo, você vai ter que adicionar aqui no carrinho aqui, no pagamento, mais uma unidade, né, pra você comprar duas, caso você queira, que é o que eu recomendo. O cupom é o 333, tá, você vai aplicar, e essa memória, ela vai estar saindo pra vocês aí, por R$ 160, realmente muito barato. E se você quiser comprar 32GB de memória, né, 2 pente de 16, também tá interessante. Inclusive, a minha memória foi fiscalizada na última quarta-feira, tá, há dois dias atrás, acho que foi quarta-feira, e não foi taxada. Acabei de ser fiscalizado com essas memórias de azer, não fui taxado. Eu comprei dois módulos de 16, então agora o nosso PCzinho vai ter 32GB aqui na nossa bancada de teste. Essa memória já está aqui a caminho de Belo Horizonte, Minas Gerais, eu moro aqui na região metropolitana de BH, Minas Gerais. No caso aqui, 32GB, 2 pente de 16, com cupom 333, tá saindo a R$ 267, um preço realmente muito bom. Eu paguei mais barato que eu tinha um cupom da loja, mas é um preço interessante, R$ 267 em 32GB, com certeza, né. E como eu mencionei há dois dias atrás, eu fui fiscalizado e fui liberado, não fui taxado. A taxação ainda, ela não está sendo geral, tá? E quando começar a ser geral, eu vou fazer um vídeo, vou fazer um alerta e vou jogar real pra vocês. O momento está mais ou menos como sempre foi, estou muito atento a isso, inclusive a comunidade nossa do Discord e do Telegram, a gente está vigilante sobre essa questão, que infelizmente eu tenho quase certeza que a taxação geral, infelizmente, vai acontecer. Agora é a gente ver quando vai acontecer. Por enquanto, está mais ou menos dentro do que sempre esteve. Memórias de azir preta, tá? Então nós estamos aqui, você vai selecionar no caso o kit, tá? Então aqui, Black, 8GB, 3600, duas peças. No caso aqui, a Black, está mais interessante nesse outro link, a Black preta. No caso aqui, já são duas memórias, já são 16GB, você vai colocar só o cupom 333. E assim, a vermelha está R$160,00, a preta, ela vai ficar por R$171,00. É mais interessante você comprar a preta, por quê? R$3.600 MHz, a série 18. Então eu recomendo você focar na memória preta, tá? R$11,00 só a diferença, você já leva R$3.600,00, porque a latência da R$3.600,00 é um pouquinho melhor com relação a R$3.200,00. Se você quiser 32GB, 32GB R$3.600,00 da pretinha, você vai pagar nela, quer ver? Vai, meu filho, não tem até amanhã, não. Esse site, cara, ele é demais. Ele demora, eu não sei por que esse site é tão bugado. Meu Deus do céu, cara. Site, eu não sei o que acontece com ele, cara. Às vezes ele, parece que ele cochila, sabe? Aí, ó, deu, eu peguei que não perdi a paciência e saí. Agora aqui com o cupom vai dar uma diferença maior com relação a memória vermelha. A vermelha ficou R$2.67,00, que tá dando R$301,00, R$32,00. Pode pagar isso a mais? Eu acho ainda viável, tá? Porque a latência da memória R$3.600,00 é um pouco melhor. E no Brasil, a gente também está com um preço muito bom na terabyte. Eu destaco a terabyte, a memória Gale Evo Potenza. Quem não conhece essa marca, uma marca boa, trabalha com chips da Samsung, tá? Essa memória Potenza, uma memória inspirada em design italiano, 8GB, R$3.200,00, R$139,00, um preço interessante. E você tem 16GB, R$3.000,00, por R$249,00. Aqui você seta fácil, fácil, R$3.200,00, sem mexer na latência, porque o chip é Samsung. Então, essa 16GB também eu acho interessante. Por R$249,00, não tá ruim pra Brasil. E nós temos aí também no Ali, né? A gente observou aqui um preço interessante na ZZGD do 5600G. 5600G, tá aí R$583,00, com cupom. Ele tá saindo aí, eu acho que a R$550,00 e poucos reais. R$558,00, um preço muito bom. Se você for comprar no boleto geral PDF, saindo um pouco mais barato. E nós temos aí, a gente destaca das placas-mães da China, a gente destaca a Maxxon, né, com a sua B550 Terminator. Essa placa, cara, muito interessante. E ela tem um VRM muito bom, um VRM trabalhado, tá? Cupom 333, você vai aplicar o desconto, ela vai sair por R$418,00. E se for levar no boleto PDF, ela sai por R$400,00. Realmente interessante. Essa placa aí, ela suporta até a Ryzen 9, 5900X, 5800X 3D. Deu uma plaquinha com VRM bem interessante, ainda traz o PCI Express blindado. Ah, eu quero comprar no Brasil. A gente tem mais ou menos nessa faixa de preço, na Terabyte MSI, aqui a Z20A Pro, que é uma placa muito simples, a gente recomenda mais para o Ryzen 5. Então, ah, vou colocar aí o 4600G, vou colocar o 5600G, 5500, 5600, é interessante. Está saindo a 459, e essa plaquinha aqui, a B450 Gaming, é um pouco melhor. Já tem um PCI Express reforçado, então para você colocar, ah, eu quero comprar a 4070, 4070Ti. Essa placa é mais interessante, porque ela já tem um reforço ali no slot para suportar essas placas mais pesadas. Além do VRM dela, você já tem um dissipadorzinho ali interessante. É uma placa que dá para colocar o 5700X e até mesmo o 5800X 3D para julgar. Está aí para você, já vem atualizada. E o preço em termos de Brasil está interessante, porque é R$679,00 em 10 vezes. Não é um preço ruim, tá? É um preço interessante, porque você acha ela no mercado brasileiro na faixa de R$640,00 à vista. Mas a prazo é mais de R$700,00, ela está R$679,00 em 10 vezes. E o frete aqui para BH região está R$19,00, está bem interessante o frete. E se você quiser uma placa da Intel, em Intel geralmente o pessoal me xinga que eu trago menos, né? Na verdade, eu entendo o custo-benefício um pouco menor com relação a preço, mas em Intel, cara, tem muito produto topzera, muita qualidade máxima. E no caso aqui, a gente está na máxima novamente com a B760, a B760 por R$600,00. Cara, barato demais. Essa placa já vem atualizada para Intel 12ª, 13ª geração, tá? Então, é só colocar os processadores. Então, olha lá, o cupom aqui não funciona. Com o desconto automático aqui da loja, ela está saindo a R$590,00. Se você boletar e gerar o PDF, ainda cai um pouco mais. Então, assim, é uma placa que tem um VRM legal e ela vai suportar até o i7 de 12ª ou 13ª geração. Então, comprou ela, você pode colocar o 12100F, 12400. Futuramente, você pode colocar o 12700, 13600KF, 3700F. Uma placa bem interessante. E processador da Intel, a gente destaca aqui o 12100. O i3-12100, que é um 4-8 bem forte, bem parrudinho. Ele vai estar saindo aí, cara. Vai ter, eu acho que o cupom vai funcionar aqui, o 333, né? Só na placa meio que não funciona, não funciona, não funciona, não. Não vai ter cupom, não. R$485,00 se boletar, gerar o PDF e dar um pouco mais em conta. Mousepad na tela da Daz, o Nightmare, tá aí pra você, por R$35,00, barato demais. Um mousepadzinho grande, né? Ele tem aí R$795,00 por R$345,00, tem um tamanho interessante. E você tem aquele combozinho da Razer aí pra vocês, por R$299,00. Headset, mousepad e mouse. E eu recomendo você aí, cara, comprar o iClamper, né? Quer dar uma segurança pro seu PC? Comprar o iClamper, porque caso tenha uma descarga elétrica na sua região, vai ajudar a proteger os seus componentes. Bacana? R$49,00, barato demais. Vem com 5 tomadas. Muito melhor do que você usar T, Benjamin. Comprar o iClamper. A iClamper é vida. Eu vou nessa. Tamo junto. Aquele abraço é nóis. Até a próxima. Tchau.